Da cerca de 60 crianças que sofriam maus tratos nesta escolinha de Caxias do Sul, na Serra, 38 eram vagas conveniadas com a Prefeitura. Segundo a Segataria de Educação do município, providências foram tomadas depois dos fatos. E assim que nós tivemos posse das informações, aconteceu a transferência de todas as crianças da escola, a transferência das crianças, em que havia compra de vagas pela Prefeitura, para uma outra escola. E, consequentemente, o encerramento do contrato da Prefeitura com a escola onde aconteceu essas situações de violência. As crianças foram transferidas para outras escolinhas. 24 delas ficaram em uma mesma instituição e recebem acompanhamento psicológico. Inicialmente, nós estamos trabalhando com o acolhimento de todas as famílias e das crianças, escutando as famílias, acolhendo, com o objetivo de fazer eles se sentir seguros conosco na escolinha, e também com as crianças. Então, esse trabalho vem se dando através da observação de como vem se construindo o brincar da criança dentro do ambiente escolar. Nós estamos acompanhando caso a caso, para ver como eles estão, para a gente poder também identificar quais são as medidas que vão precisar ser tomadas. Um dos órgãos que atua na proteção de crianças e adolescentes é o Conselho Tutelar, que tomou conhecimento de uma ocorrência em uma creche, mas que só soube mais detalhes depois que pais procuraram ajuda. Primeiramente, o Conselho teve ciência de que havia um inquérito policial sendo investigado nessa instituição, que envolvia uma situação de maus-tratos. Porém, por se tratar de um inquérito sigiloso, nós não tínhamos conhecimento da grandeza e da gravidade dos fatos. Até o momento, atendemos 19 famílias. Algumas recusaram o atendimento, outras já estavam em atendimento particular, né? Quatro pessoas foram indiciadas, a proprietária da creche e três funcionários. O Ministério Público ainda não recebeu o inquérito encerrado pela polícia, o que deve acontecer após o período de recesso. Enquanto isso, o sentimento em Caxias do Sul ainda é de repúdio às agressões. Nós temos, sistematicamente, uma organização de fiscalização com todas as escolas em que o município compra vagas. Agora, nós sabemos também que todos nós adultos somos guardiões dessa infância. E aí a gente faz uma observação para que os pais estejam atentos aos sinais, né? Nos comportamentos dos filhos, aos que as crianças falam que ocorrem dentro dos espaços que eles estão frequentando, que a sociedade, no geral, esteja alerta a essas questões.